Bem gente, eu estou aqui para falar sobre o que tem aqui, é, esse eu peguei no meu quarto, né, peguei no meu quarto para ser um cenário novo aqui, né, eu não sei, mas é, bem, mas eu, eu tive que gravar aqui porque é hora, mas então deixe o erro no gostei, pela, por esse, por esse cenário aqui, que eu, eu acabei de fazer, é um novo cenário, então, se inscreva no canal, ok, mas se você não é inscrito, se inscreva, ok, então, se inscreva ali, porque eu vou enviar muitos vídeos aqui, né, então, então, falow! R Braga!